Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês um estilo, um tipo de monte, são os montes de engate rápido, esses montes em especial são feitos pela Lippers ou UTG, vem todos lacrados, existem vários modelos, vários tamanhos, vários diâmetros, em especial esses três são trilhos de 11 milímetros. Todas as embalagens, bem descrito, fácil de você fazer a sua escolha, por exemplo, este aqui é um monte de quick destaque, destaque rápido e é universal para carabinas de argão, ou seja, carabinas de argão imprimido. Embaixo aqui está dizendo que ele é feito para objetivas, lunetas de objetiva de 65 milímetros. Ele está escrito H aqui atrás de High, ou seja, é perfil alto, então você pode usar até em lunetas de 65 milímetros. O tubo da luneta tem que ser de 1 polegada ou 25 milímetros, seria este modelo aqui, o 1204. Existem outros modelos também, por exemplo, este aqui, que é tubo de 30 milímetros e serve para lunetas de até objetivo de 60 milímetros. É o perfil médio, está escrito aqui M de médio, então é fácil você decidir qual escolher neste caso aqui. Então, eles vêm lacrados, como você pode ver. Vem também, neste caso que eu já instalei nesta luneta, é este daqui. Para perfil médio, para objetivos de 55 milímetros, ou seja, perfil médio, tubo de 1 polegada e trilho de 11 milímetros. O que que acompanha? Vem dois montes, um par de montes aqui no caso. Vem também um manualzinho que é muito fácil de você, é ilustrativo, você não precisa nem saber ler inglês, é fácil de você ler. Ele te ensina como apertar até os parafusos, a sequência, por exemplo, 1, 2, 3, mostra até qual parafuso você deve dar o torque, tá? Muito fácil. Vem duas chaves Allen, uma das chaves Allen é para usar aqui em cima, a outra é para usar aqui do lateral, tá? Qual é a vantagem deste monte, tá? Que vale a pena você ter. É um monte barato? Não, não é um monte barato, só que vale muito a pena você ter ele, porque eu vou mostrar. Simples, primeiro a qualidade, olha só, para você retirar da carabina, basta você fazer isso aqui. Retirou a luneta. Essa luneta, você não precisa ter várias lunetas, bastando você ter uma luneta boa, você pode usar em todas as suas carabinas. Por quê? Porque ele se retira rápido dali. Nesse caso, é um monte de perfil médio para objetivas de 55 milímetros. Essa daqui é de 50 milímetros. É uma OTG não, é uma sniper, mas eu só peguei para fazer a demonstração aqui para vocês. Se você olhar aqui em cima, ele é um monte bem largo, vai seis parafusos. Você tem que saber apertar, não pode apertar esse e esse, tem que saber a sequência certa e apertar para ficar um torque legal, tá? E aqui embaixo, ele tem stop monte aqui, ó. E é em mola, tá? É uma molinha que está aqui. Você vai apertar e ele vai entrar para dentro. Então, se a carabina tiver o picatinny, esses stop monte aqui, o buraquinho para fazer, para parar de correr, no caso, se for carabina mola, ele já vai automaticamente entrar nesse ranhura aqui, para não deixar. E é os dois montes que tem, tá? Não é um só, não. Os dois tem. Então, tem essa vantagem que os dois tem e, além de tudo, é para o mola. Se não tiver, ele vai para dentro. Então, não vai atrapalhar. Como você faz o ajuste? Tem uma chaveada aqui, menorzinha, que vai bem aqui nessa trava. Então, você vai pegar, vai colocar ele na carabina. Olha só, vamos colocar aqui, né? Eu vou dar o primeiro aperto aqui. Aqui, ó. Olha só, está pronto. Está instalado a luneta. No caso, que já está calibrada, não precisa. Vamos supor que ficou folgado aqui, ela está jogando. Não tem problema. Você vai pegar a chaveada aí, aqui, menorzinha, e vai apertar aqui, ó. Essa aqui já está apertada. Olha aqui, aperta aqui. Ok. Está apertado? Você vai retirar? Ah, mas agora dá trabalho, veja. Não dá trabalho nenhum. Olha só. Pronto. Você retirou a sua luneta, podendo transportar a sua carabina sem a luneta e ficando muito fácil para você instalar novamente. Olha só. Olha. Ok? Está instalado novamente. Quais são as vantagens desse monte? Esse monte primeiro, que é um monte de alta qualidade, muito bem feito, todo feito em metal, de alta resistência, por uma marca que é especialista em fazer luneta, que é a Lippers, da qualidade OTG, tá? Vem até o símbolo da OTG, aqui, para não falar que é falsificado. É um monte caro? É. Só que com esse monte você pode usar em várias carabinas e mesmo assim você pode retirar e transportar a luneta sem transportar junto com a carabina. Fora da carabina. Transportar separado da carabina, desculpa. Transportar separado da carabina. Isso é muito bom. Por quê? Porque você pode colocar a carabina numa case mais bem protegida e colocar a sua luneta no outro pacote, no melhor protegido ainda, para evitar pancadas e coisas parecidas. Porque são equipamentos caros. Então vale a pena você ter um monte desse. Eu recomendo. Existem também os montes de trilho de 20 milímetros, tá? Que são para trilhos maiores, tá? De 20 milímetros, no caso. Então hoje eu estou mostrando apenas o de 11 milímetros, mas existe o de 20. Então vale a pena ter. Eu aconselho. Já instalei esse aqui para mim, porque eu sei que eu vou usar. Então está aí, pessoal. Espero que tenha gostado. E muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima.